Eu tenho dois assuntos bem rápidos, vamos ver se consigo fazer nos três minutos, sobre alguma informação que os vereadores pediram. Uma é do vereador Jefferson e outra do vereador Jair. Do vereador Jefferson, quanto o vereador, aquele projeto da destinação do resíduo volumoso. Esse projeto é para receber resíduos volumosos, galhos de árvore, podes, sofás, imobiliário, geladeira e assim por diante. O projeto já existe, o vereador, o orçamento é em torno de 240 mil reais. Isso com terra-planagem, cercar em volta, capom aberto, as coisas aí. Enfim, cada tipo de material tem uma destinação específica. Digamos, se uma geladeira estiver em boas condições, vai para a assistência social, se não, vai ser demachado e as peças vão para a reciclagem. E o projeto ainda não foi colocado em prática, era a sua pergunta, porque ainda não foram liberados recursos para esse projeto. Por isso, não foi colocado em prática. Foi feito o orçamento, o projeto está prontinho. Hoje, o que existe em concreto é que, se a Prefeitura pegar flagrante, alguém lá colocando lixo, podas de árvore, é multado pela placa do carro, que pode chegar à multa em 5 mil reais. Segundo informações até do Leucádio, há interesse de, assim que liberar a verba para esse projeto, de colocar em funcionamento. Por isso, eu queria trazer essa informação. O segundo, ver se eu consigo colocar em um minuto, o vereador já ir para nós, depois também tem a outra sessão, não usar a palavra livre, senão eu vou trazer mais detalhes na próxima sessão, sobre as cancelas eletrônicas. Início de 2013, elas estavam tudo fora de funcionamento. Daí foi exigido da empresa o serviço para colocar o sistema de operação, pois o contrato prevê a manutenção. Foi feito de cinco cancelas, e era para fazer de dez, fizeram só de cinco. E, porque o contrato não previa também a aquisição de peças por parte da empresa. Daí foi exigida a colocação dos braços em todas as cancelas. O levantamento das peças, inclusive, isso eu vou trazer com mais detalhes em uma outra sessão, é interessante que isso é um sistema fechado. Eles têm um sistema das cancelas que é fechado, não pode ser operado por outra empresa. E, para repor tudo, as peças, vai em 170 mil reais. Então, eu vou trazer mais detalhes, estou vendo que já está fechando o tempo, é a empresa Dataprom de Curitiba, que é a responsável, mas a responsabilidade hoje de manter as nossas cancelas é da Aere Latina, que, inclusive, foi entrado na justiça, eles perderam em primeira instância, e eles recorreram, por isso está um pouco parado. Mas o setor de trânsito já levantou, fez o levantamento de 34 passagens de nível, essas 34 já está sendo estudado algum procedimento, enquanto seja julgado em segunda instância, que provavelmente vai dar caso de ganho para a Prefeitura, o setor de trânsito já está fazendo alguma coisa para não deixar também as cancelas abandonadas. Então, em uma outra sessão, vou trazer mais detalhes, mas, de início, seria isso que eu vou trazer para os senhores. Obrigado.